Eu quero o sol nesse jardim Quero justiça e paz Quero andar nas ruas sem temer Eu quero o brilho do luar Eu quero viajar Pelo azul dos céus E quero te entender Quero te conhecer Quero correr ao encontro de tudo que tive e perdi Nem sei porquê Quero aprender a amar E saber perdoar Mostre o amor do meu peito E mostra direito o caminho para ser feliz Eu quero o sol nesse jardim Quero a luz da manhã E a mais perfeita de todas canções Quero a verdade no olhar Eu quero amor Eu quero o sol nesse jardim Nem sei porquê Quero a luz da manhã Quero a luz da manhã Quero a luz da manhã Para mim Não sei porquê